a primeira coisa que você tem que saber sobre batata frita na hora de fazer preparo é que uma batata frita ela depende de vários vários questões para que ela tenha uma boa qualidade beleza quando você trabalha com batatas que ela não tem especificações diretas para que seja frita existem tubérculos específicos para fritura existem tubérculos que são feitos são feitos não que são que são espécies que tem uma melhor adequação no sabor no processo de preparo ali é para fazer assada ou para fazer cozida ou para fazer pastas purês ou para fazer conservas e assim sucessivamente cada uma das espécies de batata ela tem é a sua peculiaridade e também tem o seu ponto específico ele tá bom então primeiro que você tem que saber é que se é possível encontrar na sua cidade batatas batatas de boa qualidade para a fritura por exemplo mas é melhor que você adquira eu sei que vão ter pessoas que falam poxa rafa mas é às vezes é mais caro né eu vou comprar uma batata lenda é um pouquinho mais caro uma batata suíça quer dizer uma batata é asterix uma césar uma césar uma baraca uma vinte são batatas mais caras do que a própria batata inglesa natural então seria assim ainda uma boa ideia com toda certeza porque quando você trabalha com produtos de processo de preparo bem correto isso vai minimizar é violentamente o seu custo de produção tá você vai ter um curso de um custo de preparo ali bem menor bastante menor que não afeta ali é você mesmo que você comprou uma safra é uma saca de batata um pouquinho mais caro tá bom não entenda isso como um problema talvez seja até uma solução porque é quando é mais cara a galera que não sabe preparar vai provavelmente evitar é comprar essa batata lá mas eu vou comprar uma inglesa e aí você já ganha na diferença da qualidade do produto a galera acaba não investindo na batata um pouquinho mais caro porque é muito mais caro quando você dois quilos de batata já pagou ali aquele vá aquela diferença na saca e aí você mantém o seu produto com a qualidade superior desde que você apresente o seu produto para os clientes a ponto deles entenderem que você está no mercado não adianta mesmo tem um produto de altíssima qualidade ali e ninguém sabe o que você está fazendo ninguém tem clareza do que você está oferecendo no mercado então é quem não é visto não é lembrado tá então eles não vão lembrar do seu sabor nunca nem vão saber que você tem uma batata extremamente diferente gostosa ali porque você não está anunciando então eu usei essa esse time aí use um pouco da sua energia para mostrar o seu negócio para o mundo eu tô fazendo aqui eu tô mostrando meu negócio para o mundo certo é então não dá mole com isso não